Como vota o PSC? Senhor Presidente, o PSC também entende que nós deveríamos estar votando sim a reforma política mais ampla, que pudéssemos aqui estar votando financiamento público, sistema eleitoral. Mas não foi possível e que nós possamos, e que nós estamos aqui votando essa mini reforma, que já é um avanço, não aquilo que nós gostaríamos, que gostaríamos de estar votando, como já disse, uma reforma política verdadeira, mais ampla, discutindo, debatendo com toda a sociedade brasileira, levando um debate a toda a sociedade, a todos os níveis, para que pudéssemos produzir uma reforma política verdadeiramente ouvindo o povo e que fosse a mais próxima, aquela que pudesse mais aproximar o povo, a população brasileira, o cidadão da classe política. Mas infelizmente não é possível. E não sendo assim, nós entendemos que a reforma que estamos discutindo, a mini reforma, é já um avanço. E portanto, senhor Presidente, a questão, com todo o respeito que temos ao deputado Fontana, da proposta que ela nos traz hoje, entendemos que não é o momento de se discutir, portanto, peço sem caminho voto não, senhor Presidente.